Música Arcebispo Metropolitano Dili Dom Virzilio do Carmo da Silva S.D.B. Hateten e a semana nena laran amobispo Dili de Alcese Maliana no de Alcese Balcal se realiza encontro episcopal, rodearei fila fali ba situação pandemia COVID-19 e no rola decisão da situação rarul normal o Ituanona. Dom Virzilio espera hona em feto netulun, nebe se itaca e afulano maio ne. Beda normaliza ricas buatoto, liu liu, participação saran e siranian, ira uma creda. Uma creda, semana nena laran amibispo Sira, sei halibur hamuto fila fali, eu falo, sei encontro a conferência episcopal entre bispo Sira, atu haré fila faliona, tamba, iha na naça amitur hamuto, que a semana nena laran, atu acompanha a situação COVID-19, atu no neve, amos bel rola, nasa idade anessa, tamba, e to atene catar, situação comece a dia aqui no neve, e a possibilidade atubel bototo normaliza, a decisão depende do encontro, depois depende do encontro, tamba, semana, ou em maio, mostre-se deem que está de emergência, está de emergência só depois de 26, né, depois de 26, né, duni, é, o cara que te acompanha o Ituanona, né, não é, bem, e a esperança, catar, hein, o esperança toma, com a infetonia tolo, fin do, gato, que tá com a fula maio, né, o feste da Pentecostes, né, beleza, aí vale-mos esperança, ba, uma creda, fo valeu vida, né, tenham participação, certinho, valeu, dão Virgilio Haté, tem possibilidade de saran e sira, bela, participa a missa, e a domingo, oi, mas depende da decisão da conferência episcopal, neberlau, russi, amobispo, russi, diocese, tolo, né, Almeida dos Santos, Tito Livio, GMN. Obrigado.